O lixão da estrutural será desativado na segunda quinzena de janeiro. As informações com Leandro Aislan, direto do estúdio da Rádio Band News FM. Oi Leandro, boa noite para você. Boa noite Carol, boa noite a todos. Exatamente o lixão da estrutural maior da América Latina será desativado em 20 de janeiro. Essa é pelo menos a nova previsão, já que anteriormente a desativação estava agendada para o dia 31 de novembro. O desligamento teve que ser adiado após um acordo entre o governo do Distrito Federal e os catadores de materiais recicláveis. À época, as cooperativas reivindicavam mais diálogo na transição. O SLU está concluindo um contrato com os catadores que prevê o pagamento de R$ 300 para cada tonelada de resíduo vendida. Para auxiliar o trabalho dos catadores, já são 17 regiões administrativas do GDF que fazem a coleta seletiva. E desde o início deste ano, as empresas comerciais que gerarem mais de 120 litros de lixo por dia são obrigadas a contratar um transportador para levar os resíduos da empresa até o AT. Boa noite Carol, com você. Obrigada Leandro, boa noite para você também. Mortes na Papuda. Um homem de 24 anos morreu no Bloco 2 do Centro de Detenção Provisória no domingo à noite, véspera de Ano Novo. O outro detento estava no Bloco 6, também do CDP, e morreu na madrugada desta terça-feira. Os dois passaram mal por problemas cardíacos. O detento passou mal na cela. Ele tinha sintomas de falta de ar e o socorro não teria chegado a tempo. Ainda de acordo com um agente, o SAMU foi acionado, mas não esteve no local por falta de ambulância. Por isso, os bombeiros foram enviados. A viatura, no entanto, estaria, de acordo com o agente, sem desfibrilador, equipamento para ventilação e medicamentos, impossibilitando assim a reanimação do paciente. Em nota, a subsecretaria do sistema penitenciário confirmou a morte do interno por parada cardíaca, mas negou a falta de estrutura médica. O carro contava com as máquinas necessárias e também com equipe especializada. Ainda na noite de domingo, a família foi comunicada da morte. A delegacia de São Sebastião investiga o caso. E dois presos que fugiram durante uma rebelião no presídio de Aparecida de Goiânia foram recapturados nesta terça-feira na BR-020 em Sobradinho. Os fugitivos estavam em um carro que havia sido roubado ontem em uma fazenda em Goiás. O dono do automóvel disse que foi rendido por seis homens armados com facão. A dupla foi encontrada esta manhã e levada à 13ª Delegacia de Polícia. Durante a rebelião, 242 detentos fugiram, quase 100 ainda não foram encontrados. Nove pessoas morreram carbonizadas durante o conflito. Entre os presos mortos, dois também foram decapitados e 14 ficaram feridos. Os níveis dos reservatórios começaram a subir nos primeiros dias de 2018. A barragem de Santa Maria chegou a 30,5% da capacidade e o reservatório de Santo Antônio atingiu 30,7%. Mas a recuperação ainda é tímida, viu? E a população precisa continuar colaborando enquanto o racionamento segue sem data para acabar. Amanhã ficam sem água, sudoeste, octogonal, cruzeiro novo, setor de indústrias gráficas, praça municipal, setores de garagens e oficinas, de administração municipal e esplanada da torre. As regiões de São Sebastião, condomínios do Jardim Botânico, Taguatinga Sul e Guará também entram no rodízio desta quarta-feira. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. A seguir, a escola que mantém viva a arte do circo, depois do intervalo. Até já!